Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao cair da tarde desta quinta-feira Veio a noite e mais uma vez Nossos corações se unem em oração O Salmo 15 reza Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor Somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Esta é uma certeza que trazemos na nossa vida Nenhum bem nós podemos achar fora de Deus Por isso, então, nos refugiamos nele Mesmo tendo escolhido caminhos errados neste dia Que os nossos corações agora se voltem para Deus E possamos encontrar nele o verdadeiro bem de nossa vida Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção do nosso anjo da guarda Nesta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 14 Versículos de 26 a 28 Então, que concluir, irmãos? Quando estiverdes reunidos Cada um dos presentes poderá entoar um salmo Transmitir um ensinamento Uma revelação Falar em línguas Interpretar Tudo se faça em vista da edificação Alguns desejam falar em línguas Que o façam Em turnos de duas Ou no máximo três pessoas E cada uma falando Por sua vez E que alguém interprete Caso não haja quem interprete Guarde silêncio na igreja Falando cada qual A si mesmo E a Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Na comunidade dos Coríntios Reinava uma certa discórdia Divisão Por conta da postura Que muitos fiéis tinham No momento das celebrações Que aconteciam Na liturgia Na igreja E isto tudo Ao invés de edificar a comunidade Acabava dividindo Uns faziam de uma forma Outros de outra E tudo isso Num contexto cristão Deveria levar Ao fraterno amor E a união Mas infelizmente Nós temos os seres humanos E todos nós Somos limitados E muitas vezes Acabamos optando Pela divisão Acabamos optando Por fazer alguma coisa Que possa dar uma indireta A outra pessoa E assim por diante E era isto que acontecia Na comunidade dos Coríntios Principalmente aqui No trecho que ouvimos Quando se falava Do dom das línguas E da forma Com que se portar Na hora Das celebrações litúrgicas Eles tinham Algumas dificuldades E alguns desentendimentos Entre eles E precisou São Paulo Dar as regras E o caminho Lembrando que A chave principal De tudo É a edificação A edificação De um E de outro Em busca Da caridade divina Em busca Da verdadeira santidade Que diariamente Em nossas vidas Nós saibamos Buscar o caminho Da edificação Do nosso irmão De ajudá-lo A crescer E não o caminho Da divisão Da inveja Ou do ódio Façamos agora Ao final deste dia O nosso exame De consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Amo meus irmãos Como Jesus nos ensinou Evito a discórdia A divisão E o ódio Na família E na comunidade E vós O Virgem Maria Dá-nos a bênção Também Vê-lai por nós Esta noite Boa noite Minha mãe Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada O Maria Oremos Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL